Seu carro tem ar-condicionado? Então dá uma olhada nisso aqui, ó, Chevrolet Prisma. Olha só a situação, às vezes você nem sabe que seu carro tem isso aqui, ó, olha aqui dentro, olha, olha isso aqui, ó, quando você liga o ar-condicionado, olha o que você tá respirando, ó, isso aqui, ó, tá? Filtrinho novo, certo? Olha lá, olha lá onde ele vai, dois parafusos aqui, ó, soltou, puxa o porta-luva, tira a portinha que tem aqui, ó, e ele vai encaixado ali, tá vendo lá, ó, ventilador aqui, ó, olha lá o ventilador, deixa eu ligar ele pra vocês verem, ó, olha lá. Certo? Olha lá ele girando lá, ó, tá? Lembra do fluxo, tá? Sempre colocar no fluxo correto. Olha lá a setinha dele, ó, beleza? Valeu!